Música De Rússi, processo, sumário e a tribunal judicial primeira instância dele, quinta semana, né, juiz processo decide absolver cidadão na rua, o inicial ZSGA ou ZGFSP, nebe desconfia, raça e fotografia, banheira vota e eleição parlamentar, nebe realiza e domingo, semana coto. Razão tribunal absolve cidadão na rua, né, tamba laia indícios crime. Decisão na rua, né, tribunal haré, catá, laia indicação forte, catá, argo de sirna, pratica crime, né, mesmo, imputa, vacina. A ministra do Público, que é momento, né, vá, e a alegação, custou a tribunal, para ato condena, condena na fatina, mas, parte de defesa, custou a absolva, argo de sirna, tamba, relaciona, a atuação, argo de sirna, né, la prensa é a crime, né, mesmo, aqui. Também é o tribunal, mas, sim, o pedido, né, mesmo, catá, ou se parte de defesa, no fim, absolva de unir, e argo de sirna. Enquanto o caso, né, acontece, é centro votação manleuana, no centro votação com moro. Crime, né, bem Ministério Público, aplica, bargui do sirna, mag violação, ba segredo e escrutínio, né, bem previsto, e artigo, ato surua, ratnulo, o russicódigo penal timor-leste. Processo sumário, né, presídio russi, juiz argentino Nunes, Ministério Público, representa russi, procurador António Tavares, no arguido, reta na assistência legal, russi, advogado privado, Francisco Caetano Martins, emerenciana Martins, Tito Silva, Ziemén. Música Música